Gente, o plano é o seguinte hoje. Ontem, meu querido viewer e amigo, Sr. Pedro, chegou aqui na live perguntando E aí, Rochan? Você zerou o GTA Vice City? Aí eu falei, zerei duas vezes, bem na hora que a gente tava zerando o GTA 3. E no GTA 3, as letras sobem. E eu falei, ué, só o GTA Vice City que as letras não sobem? E como isso é possível? De onde surgiu essa ideia? De todos os GTA letras subir, menos um. E aí, eu fui pesquisar. Realmente, a letra não subia. E a letra sobe. Faltou, eu acho que, duas missões pra gente terminar o GTA Vice City. Só que pra isso, a gente vai ter que farmar um pouco de grana. Então, nosso objetivo hoje é fazer as letras subir do GTA Vice City. Hum, Iruaiti. Tá, ainda bem que eu parei aqui. Mas a gente, nós a gente. Tem armas? Temos bastante, inclusive. Ah, não, a polícia vai vir aqui, né? Mano, por que as polícias daqui são tão crocosadas, né? Iruaiti. Vamos ver. Quanto a gente tem de grana? 37 mil? É, não vai dar pra gente comprar ainda, porque ela é 70. Vamos dar uma passada. Ai, seu polícia, foi mal. Vamos dar uma passada nos nossos outros estabelecimentos? Pra pegar a rendinha. Mas se não der também, a gente começa a vender um sorvete, a fazer as missões de táxi. Pra ganhar essa grana. Não, 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 seu polícia! Ah, velho. Não, vamos dar load. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Ainda bem que aqui não é que nem o GTA 3. A gente tá andando em alta velocidade, os carros trocam de faixa do nada. E aí dá muita raiva. Olha essa curva semi-perfeita. 7 mil? Eu não me lembro se aqui a gente só consegue... Não, tem dinheiro aqui também. Só que não tem muito dinheiro. Tem 2 mil. Não sei se eu espero. Eu já tô aqui, né? Esperar essa porra. 57 mil? Ah, aqui também tá pouco. É, vamos ter que pegar um... Táxi, Onigashimaço. E ficar brincando de Uber. Uber não, táxi. Espero que eu consiga dirigir bem. Ainda bem que... Eu ia falar, ainda bem que os caras aqui não estão atirando em mim. Olha, não me engano. Mais uma, né? Ô! Ô! Eu consigo ver na miscelânea quantas missões de táxis que eu já fiz. Tentativa de concluir missão. 55. Caraca, ué! Bora fazer nossas missões de táxis. Tá apertando o botão errado. Olha, é o seguinte, senhores haitianos. Eu só tô trabalhando aqui honestamente. Tá bom? Honestamente. Bom, completamos aqui os dinheiros que a gente precisava. Eu acho que era 70 mil. A gente tem 88. Vamos comprar aqui essa property. L1 para comprar. Gráfica. Tinha um... Olha até onde tem um colete ali em cima. Temos missão. Mas como é que eu pego aquele colete ali em cima? Uma escadinha? Vem, galera de cowboy. Nossa senhora. Onde tem o coletinho? Ué? Ah, tá aqui. Aí, aparentemente, essa missão, essa coisa aqui é o que vai fazer as letras subir. Ela fez as letras subir. Eita, poxa! Pensei que era do outro lado da escada. Ah lá, meu colete já. Perdi cinco de colete. Bora lá tentar fazer essa missão. Olha, eu consegui enxergar. Tava conseguindo, né? Enxergar através da cabeça do Tony. Diferente do CJ, o... O Verset não dá pra ver a bola do zóio, né? Através da cabeça. O CJ a gente consegue ver a bola do zóio através da cabeça. Bora entrar aqui na... Desembuchando. O nome disso aqui? Gráfica? Ele me lembra alguém conhecido? Nossa, moço. Moço! Caraca, velho. Que interessante. Você pode usar esse táxi, Kaufman, pra chegar ao seu destino em vez de dirigir. Custo nove? Não, né? Vai falar com o Kent Paul na boate Malibu. Paulo! Bora lá falar com o Kent Paul. Acabei de voltar lá da boate Malibu. Como que é o nome dele? Weekend, né? Às vezes me lembro ele um pouco. Meu Deus! Meu Deus! Tá querendo dar em cima da mulher, eu acho. Dá um tapa nele, moça. Derruba ele da cadeira. Triades. Essa música é boa. Vá até o cargueiro comercial da Libertini. O operador logístico terá as informações necessárias. Barulhinho. E de amanhã? Quarta-feira, né? Nossa, ó. Coitado do GPS falando pra eu dar a volta, sendo que eu posso fazer isso aqui. Ah, tem que entrar no cargueiro. Você foi avistado? Ah, eu não podia ser avistada? Não acredito. Tem que subir mais. Ah, poxa. Olha essa arma. Ih! Não sabia, não, que eu não podia ser avistada. Ih! Como é que a gente sobe? Ah, os mocinhos só... Só sai daqui, se pá. Ai, meu Deus, sobe a escada! Gente, eu tinha conseguido subir a escada. Eu tinha conseguido subir a escada. Vamos dar distância. Devagar, devagar. Boa, 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 boa. Conseguimos. Tem outro cara ali, aonde? Oi, meu bem. Obrigada. Ai, um coletinho. Que gentilismo da parte de vocês. Cadê aí, meu querido? Ah tá, entrei. Você acha que é a mesma... Pera aí. Eita, poxa. Leve as informações pra gráfica. São duas estrelas? Bora lá. Pra onde eu vou? Matar esse senhor. Mano, por que eu não sei descer esse cara, cara? Moço! Calma aí! Eu só não posso cair na água. Que da puta, né, mano? Aff. Nossa, vai ser bem na cabecinha dele. Esse tiro de perto deve ter sido lindo. Agora esse mocinho aqui. Senhora, não grite. Tá tudo bem. Agora tem um moço que vai para lá e para cá. Ali, ó. É, eu vou ter que esperar ele vir para cá. Passar por aqui. Se ele dá a volta. Vou até onde ele vai. Nossa, ele ainda está indo. E o bitch? Eu tô ali. Consegui. Pro lado de cá. Aparentemente não tem ninguém. Mas tem... Mas tem... Ai, tinha. Ah, não, velho. Quem é que me viu? Quem foi o desgraçado? Tommy. Pode ser uma coisa dessa, Tommyzinho. Cadê o outro moço? Tá aqui. Você eu não vi mesmo não, meu querido. Você eu não vi mesmo. Cadê os caras? Só tem que tomar cuidado. O que se eu fizer isso aqui? Tome. Tomou o quê? Tava correndo muito. Vem spray. Antes de tudo. E de mais nada. Apesar de que... Não, vamos no paint spray. Não vou arriscar. To make you sleep with me. Ela é do lado. De diz. Quer dizer, de diz ainda não, né? Só esperar parar de piscar. Enquanto isso eu como. Desculpa aí, minha senhora. Ok. Ah, deu uns tiros, velho. Dois mil de grana. Valeu a pena? Talvez. Não gastamos nada. Só setenta mil do estabelecimento. Tá aí, bora pra próxima. Tirar essa granada da mão por precaução. Transporte da morte. Olha quem tá aí. Lence, vence, vence. Lence, vence. Everybody cool? Pra onde eu vou? O transportador das placas de falsificação vai chegar às docas de helicóptero em breve. O que a gente precisa fazer primeiro? Por que que eu preciso ir no... Por que que eu preciso ir no... Pera aí. Docas. Ah, tá. O pontinho amarelo é ele vindo. E aqui as docas dele chegando. O que que é que eu vou fazer é que eu precisar de uma arma boa. E aí eu não vou ter. E aí eu nem sei se aqui tem alguma escondida. Eu consigo comprar aqui a doca também. Olha. Opa. Pera aí, pera aí. A M4 derruba, não derruba? Se eu acertar, derruba. Caiu? Caiu? Caiu ou vai estacionar? O que que é que eu tenho é que eu tenho outra? Arma muito boa. O que? Transportador com as placas chegou às docas. Pera aí, pera aí, pera aí. É umas mulher. As mulher vai me manter, velho. Pera aí. Pera aí, senhoras. Com licença. Com licença, senhoras. Não. Socorro. Mulheres descontroladas. Mano. Estouraram minhas quatro rodas. Amei essa missão, velho. Vamos, 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 vamos. Agora vai. Ninguém acerca a minha roda. Cadê a sororidade? Tá aqui, ué. Achei muito louco as mulheres me arrebentando. O foda é que eu não sei se eu tenho arma pra tirar de lado. E aí, Jô, tudo bem, meu querido? Cadê esse carro? Cadê esse carro? Tá ali. Ficou preso no meio. Maravilha. Não vai sair daqui. Só precisa ir um pouquinho mais pra frente. Eu sei que você não vai conseguir sair daí, minha senhora. Minha nossa. Morro, neném, não, senhora. Ai, se o transportador morreu e soltou as placas. Leve as placas para a gráfica. Maravilha. Puta, furou meu pneu, né? Ainda bem que tem um paint spray aqui do lado. Tem? Não, é mais pra frente. Mas dá pra eu passar lá no paint spray. Eu acho que dá. Acredita que nunca peguei o modo história do GTA? Sério? É o que eu mais gosto de fazer. Tem muita gente que fala, ah, não, o GTA é bom só com a zoeira e tal. Mas... Eu sempre gostei muito da história. Na verdade, eu gosto muito de jogos com história, né? Ok. E é isso. 250, 10 certificado, caramba. A gráfica agora vai gerar receita. É, mas cadê as letras subindo? Quem tá atirando em mim? Ninguém. Tá, temos um dinheirinho aqui. Agora, meus queridos. O que eu vou fazer da minha vida? Ó, a gente já tem a Printworks. Bootyard. Onde é o Booty... Ah, o Bootyard é... É lá o barco onde a gente viu 10 mil. Sunshine Alto, 50 mil. 8, né? Não, 20 mil. Dá pra comprar. Opa! Alô? Ai, gente, eu apertei triângulo. Tchau.